Música E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do mapa Gorold Crowley E dessa vez pessoal, é a estratégia para round alto né, pra você chegar em round alto aí E imitar, mostrar pros amigos de vocês, fazerem vários prints aí que vocês conseguiram chegar aí Conseguiram atingir um round bem bacana Essa estratégia pessoal, ela é simples, ela é fácil tá O pilar principal dessa estratégia é a Ray Gun Mark III tá pessoal Estratégia de round alto galera, é uma série aqui que eu faço do canal Mostrando como que vocês fazem aí pra atingir um round bacana aí E eu fiz esses vídeos já em todos os mapas Então se você quiser conferir aí ó, clica aqui na tela pra você assistir o do mapa The Giant Você pode clicar aí também ó, pra assistir o do mapa Shadows of Evil Clica aí também se você quiser conferir o do mapa The Eyes and Draw E por final você pode clicar aí também pra conferir a estratégia de round alto do mapa Zetsubou Noshima Bom pessoal, pra começar essa estratégia aqui galera, é preciso vocês conseguirem perks bons né Eu indico vocês terem aí o Mule Kick, o Windows Wine, Quick Revive, o Jugger e também o Electric Cherry Eu acho que esses 5 perks aí, eles não podem faltar tá galera Consigam também ali o capacete do Mangler né, não é difícil conseguir o capacete E também pessoal, todos os desafios né, consigam todos os desafios aqui, por quê? Se você conseguir o desafio do perk galera, além dele te dar um perk grátis Ele libera também o quinto slot Então caso você tenha uma down aí, você caia nessa partida Você vai conseguir comprar 5 perks quando você for atrás né Então realmente isso ajuda muito Outro fator importante galera, é vocês conseguirem aí o máximo de atributos que vocês puderem né Então se vocês puderem conseguir o ataque do dragão, o Monkey Bomb né Se vocês também conseguirem o escudo tunado e a luva de Siegfried Isso ajuda muito, porque realmente quando acabam as balas ou quando os zumbis encurralam a gente aí Esses itens, esses acessórios aí podem salvar vocês tá Outra coisa importantíssima galera, são os chicletes No meu caso aqui ó, eu trouxe o Insaciável, o Estraga Prazeres, o Engenhoca Fatal, o Restituição e também o Antítese Alquímica Eu queria muito ter trazido o Perkarole pessoal, mas eu não tenho mais né No lugar ali do Insaciável, com certeza o Perkarole ia ser muito mais efetivo Então se vocês tiverem o Perkarole aí, levem ele porque ele é muito bom Principalmente pra controlar aí os Revives de vocês né Vocês tem que lembrar que o máximo de Quick Revives que vocês podem comprar numa partida são 3 né Então depois disso, pra vocês terem ele, é muito difícil pegar na Wonderfist Se vocês tiverem aí o Perkarole, fica muito mais fácil né Aqui pessoal, a estratégia básica é o seguinte Vocês vão usar o Ray Gun Mark III e sempre vocês vão atirar a bolinha amarela Depois aí, atirar em cima da bolinha amarela pra fazer a bola roxa É só fazer isso aqui pessoal, no pé da escada O único porém galera, essa arma, ela chega a um período que ela não mata mais instantaneamente Vocês vão perceber aqui ó, que eu tô matando de boa Eu tô no round 40 e ela mata de boa sem problema, sem dificuldade nenhuma Então aqui é muito simples pessoal, eu vou avançar aqui alguns rounds Mas exatamente aí no round 46 pessoal Pra vocês terem uma noção, no round 46, ela não mata mais instantaneamente Você vai precisar aí de 2 tiros pra matar o zumbi, tá pessoal Porém, ela ainda é muito útil Ela é muito útil por quê? Porque ela mata o boss instantaneamente E também mata os drones instantaneamente Então, realmente ela é muito efetiva Não compensa trocar ela depois, tá Esse ponto aqui pessoal, é o round 46 Então percebam ó, eu atirei ali a explosão mais forte E os zumbis não morrem instantaneamente Precisa de 2 tiros aí pra eles morrerem Isso pessoal, piora muito mais pra frente Depois do round 55, são 3 tiros Depois do round 58, são 4 tiros Então já começa a ficar bem complicado, tá Nesse round aqui galera, a partir desse round A partir do round 46 Ou até mais, até no 46, 47, 48 Dá pra você usar essa arma Porém, depois disso, eu indico vocês terem aí O mule kick, tá Pra vocês usarem mais duas armas E as habilidades que eu usei nessas armas pessoal Foi a habilidade fogos de artifício E a habilidade virado, tá Então vocês vão perceber aqui ó No round 50, ela já não mata mais O que eu faço? Eu paraliso os caras com o tiro amarelo Dou um tiro aí pra fazer um virado Depois dou um tiro pra fazer fogos de artifício Isso não dá dinheiro galera, mas mata muito zumbi Porque o virado ele desce a escada E ele começa a matar todo mundo lá embaixo Então realmente é muito efetivo pessoal É muito bom mesmo Principalmente também porque O virado ele não fica em câmera lenta Com o ataque aí da bolinha amarela Então você, uma vez que você fez um virado Os zumbis vão ficar em câmera lenta E o virado ele sai bagaçando todo mundo Então essa é a estratégia básica aí pessoal Percebam, eu tô no round aí ó 47, matei o drone ali com um ataque só Da Raygun Mark III Aqui ó, paralisa os zumbis Depois muda pra arma com fogos de artifício Dá um tirinho e morre todo mundo pessoal Então realmente eu acredito que essa estratégia Ela seja aí a mais ideal Principalmente pra quem não tem tanta habilidade Pra girar nesse mapa né Esse mapa ele tem poucos locais aí Bons mesmo, sem perigo nenhum pra você girar né Ele é um mapa muito estreitinho É um mapa muito difícil né Tem um local lá no começo do game pessoal Que dá pra vocês girarem ali Bem em frente ao escudo Se vocês quiserem aí Dá uma olhadinha no canal do PRS1000 Aí o João meu amigo Que ele tem várias estratégias também Pra vocês girarem nesse mapa Ele já é um jogador mais hardcore E ele consegue aí girar em qualquer ponto do mapa Essa estratégia realmente é pra quem Quer fazer mais rápido aí E não tão cansativo pessoal Percebam aqui também tá galera Quando vocês forem encurralados nesse canto aqui ó A Ray Gun Mark III Ela não vai resolver sozinha pessoal Nesse cantinho aqui Ela não resolve mais sozinha Ela vai sempre paralisar os zumbis aqui E se vocês tiverem acabado de usar A habilidade secundária das armas Vocês não vão conseguir matar instantaneamente Usem aí o escudo né O escudo realmente ele é muito forte Eu tô no round 57 E dois boss e um drone Valkyrie aí Morreram instantaneamente com o escudo Então realmente ele é muito bom Ele é muito efetivo Tem também as luvas de Siegfried E sem contar os chicletes né No meu caso ali eu tô com o Engenhoca Fatal E ele realmente ajuda muito Eu acho que ele ajuda até mais Do que o Estraga Prazeres aí que é a caveirinha Aqui eu usei o fogo de artifício ó Vocês viram aí que limpou o caminho né Realmente é muito 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 poderoso Esse fogo de artifício O único problema dessa estratégia É que vocês não terão dinheiro né Então realmente nesse round aqui ó Se eu não me engano A segunda compra de chiclete Já tava na faixa de 30 mil Então realmente aqui ó Não tem como vocês comprarem Dois chicletes por round Essa estratégia não vai ajudar na grana Vai ajudar na facilidade E na rapidez Mas na grana ela não ajuda Tá pessoal Outra coisa que é importante Frisar pra vocês aqui pessoal É o round aí dos drones né Os rounds especiais desse mapa Esses rounds Mesmo eles tendo só os drones Eles vão ser muito difíceis aqui A partir do round 50 pessoal Vocês tem que tomar muito cuidado Nesse ponto que a gente tá aqui Porque os zumbis elétricos Eles entram por baixo Pela lateral Pela lateral esquerda E pela frente né Então realmente é um pouquinho complicado Os drones eles A maioria deles vai aparecer Fora da janela Então as vezes você tá matando um drone Fora da janela E já vai vir um zumbi elétrico Nas suas costas Então se vocês tiverem aí Engenhoca fatal Guardem uma delas aí Pra esse round especial Porque realmente ela ajuda muito Se vocês não tiverem Sempre deixa um tiro ali Da Ray Gun Mark III Bem ali na subidinha da escada Ali ó No topo da escada Porque realmente Ela vai segurar os zumbis elétricos aí E eles vão acabar Não dando dano em vocês Eles são muito perigosos Porque além deles Dá uma pancada em vocês aí De graça A explosão deles também Causa dano Então eles realmente são muito perigosos Então aqui pessoal ó Pra finalizar É o round 60 Que é onde eu encerrei a minha partida Realmente aí ó Eu tomei um dano E ficou muito complicado Porque eu perdi a minha arma Com a habilidade virado né A habilidade virado É a melhor habilidade aí Pra esse mapa né Eu fiquei só com fogos de artifício E com certeza Com fogos de artifício Sozinho Não tem como parar A zumbizada aí Desse round pessoal Eu gostaria de saber Uma coisa galera O que vocês acharam Desse vídeo aí Se vocês gostaram Se vocês indicariam aí Pros amigos de vocês Tá É Vou deixar Na descrição do vídeo aí Os links De como conseguir aí As luvas de Siegfried Como conseguir também O escudo E o ataque do dragão Tá galera Vou deixar também O link do canal Do João PRS1000 aí Ele que é um dos maiores Zombie players aí Do Brasil né Um dos melhores também Pra vocês terem uma noção No mapa Shadows of Evil Ele chegou no round 144 Pessoal Se eu não me engano Ele ficou 3 dias jogando Pra chegar nesse round Então realmente Ele é muito bom E vale a pena conferir Os tutoriais dele aí Porque ele não fica Desqueminha igual eu aqui Camperando Ele vai pra cima Ele fica girando Pula Passa embaixo das pernas do zumbi Então realmente Ele é muito bom pessoal Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí Pra ajudar a gente Um forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau